Formando a Jamile Nayara Cepeloni. Formando José Antônio Merelli. Formando a Keila Rejane Pinto Rodrigues. Formando a Leis Vila Loueira da Silva Rosa. Agora eu convido um aluno muito especial. O aluno Leonardo Santana Alves. Que irá receber o seu certificado do senhor Alexandre, gerente da unidade. Isso porque o Leonardo é o medalhista de ouro. As origina do conhecimento. Que acabou agora, 2011. Parabéns Leonardo. Convido agora a formada Lourdes Domingues de Andrade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.